Música Quando a gente está num sentimento de não poder gastar, a gente não gasta em nada. E se eu não estou gastando em nada, qual o sentimento, a frequência que eu emano? Escassez. Que interessante, né? Poxa, eu não tenho dinheiro, não posso gastar, eu vou fazer como? E a informação que eu emano é de escassez. E esta é a volta que a gente tem que dar. E é uma linha, é um paradoxo. Aí o que eu fazia, por exemplo, o que você pode fazer? Compre um pirulito, compre um sorvete, compre um brinco. Eu comprava um brinco, eu amo brinco. Eu entrava numa loja, comprava um brinco novo, nossa, me achava milionária, rica. Um brinco de 10, 15 reais. Mas era algo que eu estava dando com prazer para mim. Era um presente para mim. Era um presente para minha filha, sei lá, um amarradorzinho de cabelo. Por quê? Porque neste momento eu vibro. Eu vibro na abundância, mesmo que seja um amarrador de cabelo. Por que isso é um princípio? Porque quando nós não temos recurso, quando nós estamos na escassez, nós seguramos. O que eu tinha feito? Eu cancelei tudo que eu poderia cancelar. E como eu não tinha mais o que diminuir, eu falei para a Ali, que trabalha comigo. Eu falei assim, me lembro até hoje. Ali, cancela o plano de saúde. Era a única coisa, era a última coisa que eu poderia reduzir. E aí, eu pedi para cancelar os nossos planos de saúde, eu, Arthur e Laura. E aí, de noite eu pensei assim, não, mas não é assim. Quanto mais eu estiver reduzindo, quanto mais eu estiver cortando tudo, mais eu estou aumentando isso. Mais eu estou... O estudo era, se eu estou focando nisso, eu vou continuar diminuindo isso cada vez mais. De manhã eu falei, não, não cancela. Eu vou focar naquilo que eu quero. Eu estou focando naquilo que eu não quero. Eu estou focando na falta. E eu vou focar no dinheiro, nos recursos. É para cá que eu vou ir. E foi o que a gente fez. E foi o que deu resultado. Tanto que eu não cancelei. São vários mindsets. E aqui, dentro desse princípio, é você comprar. É um estado mental que vai provocar uma energia, uma frequência de prosperidade. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Que mindset. Eu não levava mais os meus filhos no McDonald's. Por mais que eles me pedissem. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Como que eu ia levar eles no McDonald's? E eu entendi o quanto, meu Deus do céu, o quanto era importante isso. Porque eu estou focando, se eu não tenho, eu estou focando naquilo. É o que a gente faz. E aí, nós começamos, quando eu fui compreendendo, eu comecei a economizar as moedinhas deles mesmo. E eu conseguia ir no McDonald's. Eu conseguia ir no McDonald's, comprava para eles pão, carne e queijo, e eu não comia. Eles comiam um pão, carne e queijo cada um, no McDonald's. Ao sentar no McDonald's, com os meus filhos, felizes da vida com pão, carne e queijo, eu olhava ao redor, eu chorava de emoção. Viram como é importante? Me sentia rica, milionária, próspera. Não interessa o que eu comprei, eu estou lá. E essa vibração que eu alcanço ao estar lá, esse é o campo. Essa é a vibração, é isso que eu estou emanando. Eu estou dizendo, eu pertenço a isso. Eu estou aqui, esse é meu mundo. Eu pertenço a isso. Fez sentido? É a mesma coisa, você cancela o restaurante que você gosta, você vai cancelando tudo. Mindset de escassez. Só que você não precisa ir lá todos os dias, mas você pode ir lá uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Então, pensa naquele prato que você gosta, aquele vinho que você gosta de tomar, e você senta nesse restaurante que você gosta. Como que você vai se sentir? Milionário. Meu pai, lembra o que eu falei? Estava com dificuldade, mas fazia o churrasco no final de semana. Então, esses são mindsets que você vai fazendo esses downloads. Uma outra coisa também. Qual é a roupa que o teu sonho veste? Vou dar um exemplo. Eu queria ser bem-sucedida, milionária, rica, feliz da vida, melhor psicoterapeuta do mundo, melhor treinadora do mundo, porém, eu acordava de manhã, descabelada, de pantufa, de pijama, e lá ia eu trabalhar feliz da vida. Pegava meu computador e começava a ver todos aqueles e-mails, aquelas contas, aquelas situações. Qual é a informação que eu emano a meu respeito? Fracasso. Concordam? E lá estava eu, com aquela fisiologia, reclamando, resmungando de toda aquela situação que eu estava vivenciando. Perceberam como a gente começou a alinhar? E aí, eu novamente aprendo congruência, e eu entendi que eu deveria agir, me vestir e me comportar de acordo com aquilo que eu queria ser, porém, como se eu já fosse. E eu passo a acordar de manhã, me maquiar, me arrumar, colocar as minhas joias, e eu sento na frente do computador. Qual é a informação que eu emano? Sucesso. Yes. Quem que mudou ali? É a mesma pessoa. Mas a informação que eu gerei a meu respeito é um milhão de vezes melhor. E essa informação sendo gerada, eu sou um sucesso. O que que volta? Sucesso. E aí você se olha, sei lá, passou por um espelho, você está se olhando e você diz, caramba, como eu sou competente. É, mudou tudo. Mudou a fisiologia, mudou a energia, mudou a vibração, você passou a se vestir congruentemente com a pessoa que você está se tornando. Porque a todo momento nós estamos gerenciando duas empresas, quem eu sou, um fracasso, e quem eu estou me tornando milionária. E esse é o paradoxo. Como que eu me comporto? É abrir a geladeira, não tem nada, e dizer, obrigada, eu tenho uma geladeira. É, a realidade é isso. E eu passei por isso. Eu sei que esse ponto é difícil, porque eu tinha que abrir a geladeira e eu tinha que dizer, uau, obrigada. Por quê? Porque quando você vai entendendo as leis, você tem que se comportar e viver como? Se o fruto daquilo que você quer já foi atendido. Então eu abro a geladeira. E eu agradeço mesmo assim. Porque essa é a realidade, mas isso é o que eu estou me tornando. Quando eu consigo unir essas duas pessoas dentro de mim, é lindo, gente. Eu lembro um dia que eu fui palestrar num lugar, e aí o voo não pousou nesse lugar, pousou num outro lugar, a gente parou no meio da pista, e aí eu fui caminhando até o saguão assim, porque eu ia ter que retornar para um voo para Porto Alegre, que não tinha pousado, e eu já estava palestrando Brasil afora e tal, e aí eu lembro que eu estava andando pela pista, e eu estava andando e tinha um calor assim, e eu me sentindo assim muito plena, muito plena, de olho fechado me sentindo muito plena. E aí eu compreendi, eu não era plena, mas isso era quem eu estava me tornando. E a realidade era ainda de muita dificuldade. Enquanto eu caminhava, eu não caminhava, eu literalmente flutuava. E aí eu fui compreendendo a sensação. Quanto mais sensação você sente em todas as suas células, mais o teu corpo vibra em luz, em fótons, mais rápido a materialização daquilo que você quer. Ok? Então compre com prazer. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal, e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!